Mais de 8 toneladas de alimentos não perecíveis. A organização montou as cestas para entregar, além de dinheiro. Chegamos a 700 atletas, 670 cestas básicas, mais aproximadamente 6 a 7 mil reais que vão para o hospital, para o banco de leite humano. Os alimentos foram entregues para o programa Mesa Brasil do Sesc, que arrecada donativos alimentícios e entrega para instituições e famílias cadastradas no programa, que existe há mais de 20 anos. As cestas serão entregues para várias entidades de Pato Branco e região. O programa Mesa Brasil tem uma assistente social e uma nutricionista. Então elas fazem todo um acompanhamento das famílias, das instituições. Para que isso seja uma complementação alimentar, que não se tenha em excesso. E ao mesmo tempo procurar que não falte. Então o programa faz esse trabalho também e destina realmente para quem precisa. O Circuito 800, corrida pelo bem, segue até novembro. Dia 29 é a última etapa. Os participantes registram as atividades de forma online. Cada duas semanas muda o calendário. Cada etapa tem um patrocinador, que incentiva os participantes a não pararem com as atividades esportivas na pandemia. O pessoal respeitando, usando os equipamentos de segurança, distanciamento. E é isso que importa, né? O pessoal se movimentar e também movimentar toda a sociedade em prol de fazer o bem, como é o nosso mote da corrida, né? Corrida pelo bem. Todas as etapas têm a sua importância. É legal que o pessoal faça as atividades, registra as atividades. E no final vai ser toda ela computada, né? E com a última etapa vai ser somado também, inclusive, quem fez a maior distância. Tudo é uma proposta bem legal e diferente do que a gente fez aí para essa prova. Os atletas que concluírem as oito etapas do calendário receberão medalhas. Alguns competidores poderão receber a exclusiva medalha ouro.